Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Gente, no vídeo de hoje não, vocês já devem ter lido aí Ai, tá lido aí, esse é a Home Comigo Esse aqui vai ser bem real, porque tá todo mundo passando ali Vai ter bordo do outro, porque eu já pedi mil para a gente preparar de falar E vamos para a preparação de pele, né? Meu cabelo, eu já fiz uma hidrataçãozinha com creme Que eu tenho em resenha aqui no canal De... Fala mais antes Um cremezinho de... 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 né? Coco não, de ovo Caraca, o coco peça da minha boca É de ovo, um cremezinho de ovo Vou deixar aqui, passando no card E também aqui no link Então é um cremezinho muito bom Tô aqui passando, né? Aquele meu bendito ácido hialurônico Se focar, né meninas? Focou Então vou esperar secar e já... Já voltei aqui com o meu gizinho Bota a musiquinha de ano novo Que nem sei qual vai ser Já voltei, ó Com um corretivo no olho E vamos para a maquiagem Fiz uma enquete no Instagram Vocês escolheram tons terrosos Tô fechando, peraí Eu tive que agora ajudar ali os outros Porque essa casa não anda sem mim A realidade é essa Né? Vamos lá Vou ter que limpar Eu sempre deixo pra limpar o pincel de última hora Se você também é assim Você comenta aqui embaixo Eu peguei só hoje Quero ver como eu vou adaptar essa base aqui na minha cara Pra tudo a gente ter um jeito, né? Eu tô suando que no Rio de Janeiro chove Chove pra ficar mais calor Tá? Essa é a realidade Choveu, choveu, choveu pra quê? Pra ficar um inferno Um calor Desgramado Tá, deu uma limpada aqui Vamos lá Tons terrosos Vamos ver o que eu tenho aqui Eu vou misturar Esse tom aqui que é o marrom mais quente Dessa palheta Vou mexer com um pouco dessa palheta aqui Que tem um tom mais frio Essa palheta aqui que tem um tom de marrom mais frio Fazer a mistura total Ainda vou usar um pouco disso aqui Vou fazer a mistura Vou voltar aqui já com o olho feito, gente Porque eu vou ter com muita sorte de fazer o olho com vocês Tá? Eu vou estar com o olho feito Vou fazer pelo menos a pele com vocês Aqui, já passei de marrons Fica sempre com o porra de um tom rosado, né? Tá vendo? Ah, foda-se Passei o marrom Agora eu vou pegar um pouquinho desse aqui, ó Que é um bagulho aqui E o que eu passo aqui Aí eu vou passar aqui Espalhar aqui Gente, eu nunca sei o que eu vou fazer Eu queria copiar a maquiagem de uma blogueira aí Que eu vi Mas tô vendo que vai ser impossível Porque aqui em casa ninguém para de me chamar Enfim, agora eu vou passar um cintilante Eu tenho essa aqui É uma palheta que tem um cintilante Que eu nem sei que marca é essa que eu ganhei E ela é boa Eu vou passar aqui um dourado Vou passar um pouco de um dourado Ai, gente Vou correr aqui porque Agora eu vou passar Aquele que eu falei pra vocês Pera aí, só um minuto Vou passar esse aqui, aquele iluminador Vai ter fogos Vai ter fogos, com certeza Porque os caras não aprendeu Com fogos enfiados naquele lugar, né? Aí agora a gente passa assim Esse glow aqui Bem A gente passa bastante, entendeu? Pra acender essa maquiagem Até o final Não economizem No glitter Passa aqui Tá vendo? Tá vendo? E agora Eu vou pro delineado Pro ciro postiço E vou voltar pra pele Mas já ia me esquecendo, né? O meu drink Gente, já voltei com a sobrancelha ajeitada Já voltei com a pele quase pronta, né? Falta agora o contorno Tô ficando tudo rápido Tô morrendo de calor Tô ficando agora vai derreter O que já tá fazendo aqui Tô ficando com a minha palheta de contorno Vou contornar aqui E a chinelada Ó, deu uma chinelada agora aqui Ó Uma diquinha pra você Que quer que a pele dure pra caraca E você quer uma pele mais bonita Gente, faz o contorno Passa o blush Com a pele só com a base Tá? A testa de amola facão Como sempre A gente tem que, né? Narizinho Narabinha 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 O ódio hoje O blush Depois eu não vou mostrar Porque é o blush da minha irmã Que se for quebrado Porra Caralho Isso aqui vai melhorar? Porque esse blush é mega pigmentado E eu... Isso na filó Mas como eu vou passar o pó ainda Puta que pariu Aí eu vou vir aqui Com um pouco também De um outro aqui Meu Como eu tô bronzeada Eu tenho que fazer Um contorno hoje Mais pro bronze Pra não parecer que eu tô de máscara Aquele contorno frio Vai ficar muito artificial Hoje vai ser no gloss Que eu vou passar Enfim Aí agora eu vou ir pro iluminador Aquele mesmo de sempre Vou passar aqui na... Porra! Tá foda hoje O bagulho tá pica da galáxia O bagulho tá pica da galáxia aí Se eu achar eu boto Porra! O bagulho tá pica da galáxia Até o... Fazer bico Porque os homens não param De soltar fogos Vem enfiar o fogo naquele lugar Não Aí eu vou passar na boca também Porque eu vou passar o gloss Meu gloss não é o glitter Aí agora Nós faz o quê? Pó banana, meu amor Porque o calor que tá fazendo hoje Pra segurar essa maquiagem aqui Só a penca da banana mesmo A bananeira inteira Pra segurar essa pele Que olha É brincadeira não Minha irmã O jeito que minha pele é oleosa Flita uma coxinha E o calor que tá hoje Não é, meu amor Cara, eu passei muito iluminador Ah, não tem como não Hoje eu não vou colher o caralho a 4 O caralho a 4 Esse vídeo vai ficar cheio de xingamento Por quê? Porque eu tô afim, gente Aí agora eu vou passar o meu gloss Aí ó, macetinho Pega um batom Escuro Errei Nada de lip tint Deu um beijo na boca Já saiu Debeu um pouquinho de gin aqui Já saiu Ah, errei Ó Esse gloss aqui tá De mancica Porque ele não tem glitter Caralho Olha a maquiagem Outra maquiagem Fala sério Porra, tô muito gata Fala sério Não, nem tirei o pó Como eu vou tirar o pó bem bonitinho Então, amores A make de hoje foi essa Gostaram? Me fala aí Fala aí embaixo Agora eu vou pra roupa Que eu não aguento mais Tô suada Que nem um porco já Vamos pra roupa Que eu não tô mais aguentando mais Corta Então, gente O look é esse Deixa eu vir pra frente Porque eu não sei Eu nunca sei como Gota a ring light aqui Pra ficar bonito Tá vendo? É um shortinho Jeans Tá vendo? Feito um corte Dezinho pro lado Uma gracinha Ele é bem alto Aí é um body Branco Não é nem branco É um off-line Tô com marquinha aqui hoje E aqui a maquiagem Ficou maravilhosa Adorei E agora Eu vou maquiar os outros Porque eu sou obrigada Mas Eu volto Depois que vou trazer mais coisa Aqui do ano novo Vou tentar Então, gente Aparece aqui Outro dia Já hoje É dia 2 de janeiro Meu final do ano Foi super tranquilo Eu finalizei o vídeo Pra vocês Com a roupa Porque Eu Estava me vendo Um ginzinho Aí daqui a pouco Eu tentei finalizar o vídeo No dia Mas ficou umas cenas Tipo essa aqui Não vou nem botar som Porque não Não é necessário Entendeu? Mas, enfim Não deu pra finalizar O vídeo Como você vira Que eu tava já Em outra dimensão Em Nárnia Entendeu? Então Tô finalizando hoje Com cabelo aqui Cabei de hidratar Tá chovendo também Enfim Quero desejar pra vocês Todos um feliz ano novo Esse ano vai ser um ano De muitos vídeos Diferentes Vou fazer mais Você arrume comigo Que eu vi que vocês gostaram E, né Realidade Aqui em casa Todo mundo grita Todo mundo é igual Mais maritaca Vai ser gente falando No fundo Vai ser gente Aparecendo na hora Vai ser a hora Que eu vou ter que Emprestar uma maquiagem Pra alguém É assim Aqui em casa É assim Então é isso, gente Se inscreve aqui no meu canal Pra você me acompanhar E vai no meu Instagram também Que nem meu Instagram Bota lá Eu tô agora A louca do Instagram E É Vai custar minha foto também Que eu postei Que eu vou estar botando aqui A foto que eu postei Vou botar mais foto Ai, eu vou botar mais fotinho aqui No ano novo Passando Ai, não sentirei nenhuma foto Com a minha família Bacana Mas É Se inscreve Dá like Porque isso me ajuda muito, né Porque não custa não Você dar um like Você faz coisa pior Entendeu? Não é na internet Perde tempo Faz coisa pior Do que custar Me dar um like Então me dá um like E é isso, gente Um beijo Entendeu? Quero desejar pra vocês todos Um feliz ano novo E é isso Até o próximo vídeo